Segunda-feira estamos iniciando mais uma semana e essa veio gelada, né gente? Aqui em Três Lagoas a mínima registrada foi 17 graus e a máxima não passa dos 26 graus aqui na cidade que é mais conhecida como a capital do verão, né? A capital do sol, aqui tem três sols para cada um e hoje a máxima não passa dos 26 graus. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, hoje teria uma probabilidade bem mínima de 30% de chances de chuva aqui para a nossa cidade. Aqui ainda, perto do centro, aqui no Vila Nova, não caiu uma gota, não sei aí na sua casa. Interaja conosco falando nisso, comenta lá se deu um chuvisqueirinho por aí. Vamos saber como estava o tempo hoje no início da manhã, abrindo aqui a janela do TVC agora? Olha só, tempo fechado aqui em Três Lagoas, nublado, manhã geladíssima e essas temperaturas mínimas, né? A mínima de 17 graus ficou até mais ou menos às 8 da manhã. Então assim, na semana anterior a gente tinha uma mínima de 17 também, mas chegava ali por volta das 8, nós já estávamos com os termômetros registrando mais ou menos 25, 26, então já tinha subido mais rápido a temperatura. Hoje nós ficamos a manhã toda praticamente de manhã gelada. Tempo nublado, sol escondidinho aqui entre as lagoas e um friozinho maravilhoso. E olha gente, essa semana a temperatura mais alta segundo o Centro de Previsões Climáticas será na quarta-feira, né? De 32 graus. Os outros dias, né? Ela volta a cair novamente. E amanhã as temperaturas estão ainda mais baixas em comparação com hoje. Vamos ver aqui no nosso painel como que será a temperatura amanhã para Três Lagoas. Olha, mínima de 17, máxima de 26. Brasilândia mínima de 15, máxima de 21. Em Água Clara mínima de 14 e máxima de 21 graus. Queria comentar a Brasilândia que tem uma previsão de chuva para lá amanhã de mais ou menos 50% de probabilidade. Então tomara que chegue para a Brasilândia e dá uma passadinha aqui entre as lagoas, né? Em Aparecida do Tabuado mínima de 16 e máxima de 26. Paranaíba mínima de 15 e máxima de 27. Inocência mínima de 14 e máxima de 26 graus. Israel Espíndola.